Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando, lembrando que esse programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudos de medicina veterinária e que o nosso objetivo aqui é discutir temas relacionados à medicina interna de cães e gatos de forma a aprimorar cada vez mais o nosso raciocínio clínico ajudando os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian, juntamente com a professora Helena e a professora Heloísa, acompanho a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. Muito boa noite a todos vocês, muito obrigado pela presença, vamos ver quem tá por aí. Boa noite Tereza, Lígia, André Abdala, Everson, boa noite Marcela, Tereza, Tereza de novo, já falei, Patrícia, Ana Maria, boa noite Mara, Andresa, Angélica, Kathleen, Alessandra, Beatriz Nabuco, Tayriele, Brubi, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje, vamos ver quem tá por aí no Instagram, Rafinha Silva, Valéria, Tati, Vete86, muito obrigado pela presença de todos vocês, pessoal. Voltando ao trabalho, Samara? Muito bom, excelente. Voltando do trabalho, né? Eu ainda estou no trabalho, ainda tenho pela frente ainda. Bora então, pessoal, gente, hoje a nossa conversa é sobre dermatofitose, mas antes da gente conversar, vou dar um adiantamento aqui, que entre os dias 10 e 13 de julho, nós estamos preparando um evento pra vocês, um curso totalmente online gratuito, esse é diferente, é novo, e chama o jogo do diagnóstico veterinário. Imagina um jogo de xadrez, você jogando e teu adversário é quem? É a enfermidade, é a doença, e aí você vai ter que ganhar, né? Não tem jeito não, então fica de olho que entre os dias 10 e 13 de julho a gente vai estar com esse curso bacanérrimo aí que estamos preparando pra vocês, bem divertido, novo, bem bacana, e você vai poder aprimorar então suas habilidades na clínica de cães e gatos, trocar experiência com outros profissionais e melhorar o seu diagnóstico, os seus resultados. Como é que você faz pra participar? Só cadastrar no link que tá lá na bio, no nosso Instagram, tá? Ou na descrição da live aqui no YouTube, também é só você clicar e se inscrever. Online, gratuito, 10 a 13 de julho, o jogo do diagnóstico veterinário. Vai ser bem bacana, não perde não. Beleza, pessoal? Muito bem. Bora lá então, pessoal, conversar sobre dermatofitose. Olha só, avisando o pessoal que tá aí nos assistindo no Instagram, hein? Eu vou projetar uns slides aqui, porque como a nossa live hoje é de dermatologia, que muito me agrada particularmente, né? Mas não é um assunto que a gente costuma tratar muito aqui na Raciocínio Clínico Veterinário, hoje tem slide pra mostrar lesões, né? Mostrar alguns casos pra vocês. Começou sim, Larissa. O pessoal aqui do YouTube tá conversando comigo. Certo, pessoal? O pessoal do Instagram falando que no YouTube não começou, começou? Começou? Opa, começou sim. Estamos ao vivo aqui no YouTube. E já estamos projetados aqui também. Pessoal aqui que tá no YouTube comigo, me confirme, por favor, se tá projetado aí o slide de dermatofitose, por gentileza. Tudo certo, beleza? Obrigado, Kathleen. Então, bora lá, né, pessoal? Lembrando que vocês podem tirar suas dúvidas no decorrer da live, é só deixar aqui no chat no YouTube ou aqui no Instagram, que eu vou olhando e vou esclarecendo pra vocês durante a nossa live. Bora então, pessoal, conversar um pouco sobre dermatofitose. Primeiro ponto, né, conceito. O que é a dermatofitose? A dermatofitose é uma doença fúngica causada, então, por micro-organismos dermatofíticos, que são aqueles que têm tropismo por tecido seratinizado, né? Quais que são os tecidos seratinizados? A camada superficial da pele, da epiderme, os pelos e as unhas, né, que são os tecidos seratinizados. E quais que são esses organismos dermatofíticos, professor, que podem causar a dermatofitose? São eles o micrósporum canis, o micrósporum gipsum e o tricófito mentagrófites. Então, são três agentes etiológicos que podem ocasionar a doença doença dermatofítica. Micrósporum canis, micrósporum gipsum, tricófito mentagrófites. Micrósporum gipsum provavelmente é o menos frequente de todos eles, né? Micrósporum canis e tricófito mentagrófites, a gente já vê com mais frequência. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos em frente. Então, como é que o animal se contamina? Onde esse dermatófito tá? Como que ele pega o dermatófito e como que ele acaba desenvolvendo a doença? Então, a transmissão do dermatófito se dá através do contato com pelo ou de escamação, caspa, de outro animal que está contaminado. Então, tem ali o fungo, tem um micro-organismo, tem na caspa, tem no pelo. Então, ao ter o contato com o pelo ou com a caspa, ele acaba se contaminando. Número dois, ele pode se contaminar por meio de fômitis. Então, vai lá no PET, usa uma rasqueadeira e essa mesma rasqueadeira vai utilizar no outro animal, isso pode causar uma transferência. Vale para mil outros objetos, né? Pente, enfim, qualquer objeto que possa carrear o agente dermatofítico, né? Pode, eventualmente, transmiti-lo a outro animal. Então, pode também se contaminar por meio de fômitis. Contato direto, animal-animal, né? Então, pelo contato íntimo entre um e outro animal, o animal que está carregando o agente dermatofítico, carregando, e o animal que é suscetível. E, por fim, ele pode também contrair dermatofitose no ambiente, uma vez que fungo é praticamente Deus, né, gente? Fungo está em todos os lugares, tudo vê, tudo sabe. Fungo está por aí, né? Então, pega no ambiente também, assim como tantos outros agentes fúngicos, né? Semana passada, retrasada, a gente conversou sobre esporotricose, né? E viu que a gente pode se contaminar no ambiente com agente dermatofítico, não é diferente, né? Pode haver também, eventualmente, contaminação ambiental. E como a maioria dos fungos, o agente dermatofítico, ele tem resistência ambiental bastante prolongada, né? Então, ele fica por períodos muito prolongados no ambiente, podendo contaminar, então, um animal, um cão ou um gato que seja suscetível. Maravilha! Já sabemos quem são os agentes dermatofíticos, sabemos que eles têm tropismo, então, por ter sido seratinizada, comida de dermatófito, né? E sabemos como que um animal pode se contaminar. Contato com pelo, caspa, animal-animal, fômitos ou mesmo ambiental. Maravilha? Muito bem! E a partir do momento, então, que este animal entra em contato com o dermatófito, que o professor, ele vai desenvolver a doença? Não necessariamente. Na verdade, a maioria dos animais, e nós também, seres humanos, acabamos sendo imunocompetentes em relação ao agente e vamos debelar a infecção. Não vamos acabar desenvolvendo a doença clínica, né? As características, os aspectos clínicos da doença. Mas naqueles animais que são suscetíveis, que são vulneráveis, principalmente aqueles cães e gatos de até um ano de idade, que não tem seu sistema imunológico, imunológico, perdão, completamente desenvolvido, ele tem maior facilidade, maior susceptibilidade de desenvolver a dermatoftose. Então, a partir do momento que há o contato com o agente, né? Você tem ali, no animal imunocompetente, uma barreira cutânea, uma produção de sebo, uma imunidade celular, que impedem que o agente penetre e que cause doença. No animal que não tem uma competência apropriada, né? Principalmente, volto a dizer, filhotes de até um ano de idade, esse dermatófito, ele consegue invadir o pelo e aí ele vai se proliferando de forma ectotrix por fora da haste do pelo, tá? Isso é uma diferença importante. O ser humano também tem proliferação endotrix de agentes dermatofíticos e ele vai migrando, então, para o sentido proximal do folículo piloso, produzindo enzimas que quebram a seratina, então enzimas seratolíticas, e ele penetra até a zona seratógena do pelo. E aí, duas coisas podem acontecer. O animal eliminar a doença em até três meses, né? O pelo entra em fase telogênica e essa infecção, esse agente é eliminado. Ou pode não ocorrer a eliminação e ocorrer infecção persistente por uma resposta imunológica ineficiente. Aí pronto, esse animal vai estar infectado, vai apresentar aspectos clínicos da doença e a gente vai ter que abordar, diagnosticar e tratar, será o nosso paciente. Beleza, pessoal? Muito bem. Professor, quais são os aspectos clínicos que me levam a acreditar que aquele paciente que tá no meu consultório, que tá lá na mesa sendo examinado por mim, ele possa ter dermatofitose? Número um, muito importante, nenhuma lesão confirma a doença dermatofítica. Não há lesão patognomônica de dermatofitose. Ah, mas a lesão alopérsica circular pode ser um tanto de coisa. Ela não é nada específica, esse tipo de lesão, e o dermatófito causa trocentos outros tipos de lesão, tá? Então, não dá pra confirmar o diagnóstico por meio apenas da inspeção, da avaliação clínica, do exame físico, tá? A gente vai precisar, para fechar o diagnóstico, de alguns exames subsidiários, os quais a gente vai conversar daqui a pouco. Professor, é muito comum a dermatofitose? Não é tão prevalente assim, não, tá? Nem se compara, por exemplo, com piodermite, com dermatite atópica, né? Que a gente tanto atende no consultório veterinário. Alguns trabalhos mostram aí prevalência em cerca de 4%. Isso é variável, de acordo com o levantamento, de acordo com o lugar, mas não é uma prevalência muito alta, né? Não tem nenhum levantamento, pelo menos não que eu conheça, que mostra uma super prevalência de doença dermatofítica, tá? E conforme já conversamos, a doença é mais comum em animais com menos de um ano de idade, pela sua inabilidade em neutralizar o agente dermatofítico, tá? Quanto tempo fica nos fomits em ambiente? Eu não sei te dizer em número, mas muito tempo, tá, Amanda? Muito tempo. O fungo é extremamente resistente no ambiente, tá? Não sei te dar um número exatamente, nem sei se existe esse número na literatura, mas que ele tem uma resistência ambiental prolongada, provavelmente meses, sim, tá? Muito bem. Que mais no que tange ao aspecto clínico, tá? Coça, olha, o prurido da doença dermatofítica, ele é mínimo ou ausente? Se você tá atendendo um animal com uma dermatopatia pruriginosa, certamente, dermatofitose não é a primeira coisa que você vai pensar como diagnóstico diferencial, tá? Então, a doença dermatofítica tem prurido mínimo ou prurido ausente, tá? O período de incubação, a partir do momento que ele tem contato com a gente até desenvolver os sintomas, é extremamente variável, né? Na literatura varia aí de poucos dias até muitas semanas, e é claro, é sempre muito importante na anamnese indagar se algum humano apresenta lesões de pele. Na semana passada, foi na quinta-feira mesmo, lá na clínica, uma tutora tava com lesão circular, hiperemiada, bem típica de doença doença dermatofítica e o gato com uma lesão, assim, fortemente sugestiva. Então, isso ajuda a dar sustância aí na suspeita diagnóstica, tá? Ketlin, no ambiente, mesmo usando amônia quaternária, ele precisa, não, com desinfetantes você consegue eliminar o agente, tá? Então, ele é suscetível, dá pra eliminar do ambiente, mas em condições ideais, ele pode ficar por períodos prolongados, né? E a amplitude da disseminação dele, Ketlin, é muito grande, né? Ali, no próprio ambiente, naquele pequeno ambiente do animal, se você desinfetar e etc., ótimo, tá? Mas, lembra que o fungo tá em tudo que é lugar, né? Então, não dá pra controlar toda essa questão ambiental, mas sim, o desinfetante efetivo contra o agente, tá? Sem problema. Utilizar lixívia? Aí, não sei, Natália, não sei te responder isso, viu? Desinfetante de rotina é útil, tá? Bom, clinicamente, então, quais são as características que eu espero observar? A lesão clássica, né? Que é tida como clássica, é aquela lesão alopérsica, bem delimitada, muitas vezes circular, né? Com um pouco de descamação, essa é a lesão clássica. Mas a lesão dermatofítica, ela é extremamente variável, tá, pessoal? Depende muito da interação do agente dermatofítico e do hospedeiro, tá? A gente vê desde lesões que não apresentam aspecto inflamatório nenhum, são apenas áreas alopérsicas, sem nenhum sinal inflamatório, sem estar hipermeada, nem descamando, não tá? Até lesões que são idênticas a uma foliculite profunda, na verdade, é uma foliculite profunda, né? É um diagnóstico diferencial de pio de limite profunda, vou mostrar alguns casos aqui pra vocês. Então, muito variável de acordo com o agente e de acordo com essa interação entre agente e hospedeiro, e animal infectado, tá? Então, variabilidade muito ampla da característica lesional. Pode acontecer acúmulo crostoso, né? Crosto descamativo, por exemplo, ao longo do dorso, podemos observar. Pápulas são frequentes, pústula, embora fale na literatura, não é uma coisa que eu particularmente observei comumente na rotina como sinal de doença dermatofítica. E uma forma atípica, ou pouco frequente, melhor dizendo, da doença dermatofítica, é o kérion, né? Que é um nódulo dermatofítico, é uma lesão granulomatosa elevada nodular, que é causado pelo agente dermatofítico. É uma forma de apresentação um pouco usual, mais rara da dermatofitose, mas a gente tem que ficar atento também, tá? Tudo bem, pessoal? César pergunta, se nada for feito, a lesão pode resolver sozinha? Pode, pode. Às vezes a gente faz a cultura, quando sai o resultado, a lesão já desapareceu. Pode haver remissão espontânea da lesão, justamente porque o sistema imunológico pode dar conta do recado. Beleza? Olha lá. Então, pra quem tá conosco aí no YouTube, tá vendo agora algumas lesões, né? A lesão tá meio eroducerada aqui, porque eu raspei, tá? Mas a lesão é essa área alopérsica, bem delimitada. A gente tem uma aqui, tem uma aqui, né? A lesão dermatofítica. Ao redor da cauda, a gente tem uma área um pouquinho maior de alopecia. Eu não sei se... Ah, eu tô passando a seta na lesão aqui, mas acho que vocês não enxergam a minha seta, né? Porque a seta tá desvinculada, tá? Então, eu vou descrevendo pra vocês, tá? Então, aqui a gente vê um paciente Yorkshire Terrier. Yorkshire é doido pra ter dermatofitose, né? Então, vocês estão vendo uma lesão alopérsica, bem circular na região de tronco, né? Essa lesão não tem qualquer sinal inflamatório, né? Então, essa é a doença, a lesão típica, tida como clássica, né? Então, às vezes, a gente vê nessa característica, mas não obrigatoriamente seja com essa característica, tá? Olha lá. Dermatofitose podal, né? Então, a gente tá vendo aí na região dos dígitos. A região, ela tá hipotricótica. Então, há uma hipotricose em toda a região dos dígitos. Acompanhando essa hipotricose, a gente tem uma discreta hiperemia. A cultura confirmou o quadro de doença dermatofítica. Filhotinho, olha lá. Todos os filhotes da alinhada tinham lesão, mas quem foi levado pra consulta foi esse rapazinho aí. E aí, o que a gente observa? Em toda a região dorsal, a gente percebe uma profusão de lesão crostodescamativa. Então, com presença de crosta, com presença de descamação e hipotricose difusa em região dorsal. Essa é uma doença causada por, nesse caso aqui, a cultura mostrou tricófito mentagroftis. Beleza, pessoal? Então, gatinho de menos de um ano de idade. Olha lá. Essa paciente aí, quase que eu falei o nome dela, né? Não pode. Muitos anos já faz que eu atendi ela. Também ela é uma paciente jovem, apresentando lesões faciais. Vocês percebem que ela apresenta áreas de alopecia periocular, né? É uma blefarite no envolvimento da doença. Mas outras regiões da cabeça também apresentam essa mesma característica de áreas focais alopéssicas. Essa superfície dessas áreas eram descamativas, tá? E a gente percebe também que a lesão também está presente na face externa do pavilhão auricular, né? Então, paciente jovem também com doença dermatofítica, tá? Como eliminar ele do ambiente, das coisas do animal? Desinfecção. Conforme a gente falou anteriormente, Laila. Desinfetando tudo, tá? E algumas coisas é preferível você jogar fora, tá? Porque é mais difícil da gente eliminar. E aqui não é paciente meu. Isso aqui é retirado de artigo. Mas pra mostrar pra vocês a lesão com característica de quérion, né? Então, a gente tá vendo duas lesões aí. São lesões em placa, elevadas, com a região, a superfície da lesão erodulcerada, né? Uma lesão que facilmente poderia ser confundida com carcinoma de células escamosas, com uma lesão neoplásica, com granuloma bacteriano. Mas essa lesão é a lesão de quérion, tá? A doutora Beatriz Nabuco pergunta, com a evolução pode haver comprometimento sistêmico e tratamento além de tópico deve ser oral? O tratamento oral, conforme a gente vai ver adiante, ele vai ser recomendado em praticamente todos os animais. Não é a repercussão sistêmica que determina isso, tá? Repercussão sistêmica de dermatoftose é muito difícil da gente observar, tá? Mas em raras situações, ela se manifesta como uma foliculite profunda. E aí o animal pode ter um pouco de repercussão sistêmica. Vou mostrar aqui um caso pra vocês, tá? Pode ter só descamação, caspa e sem lesão? Se a caspa for abundante, exuberante, ela pode ser uma manifestação de doença dermatofítica. E aí não é que ela não é lesão. Ela é lesão, né? Uma descamação profusa é uma alteração tegumentar, tá? Beleza, Lívia? Muito bem, olha só essa paciente aqui, ó. Olha lá. Essa paciente foi um caso bem diferente de doença dermatofítica, né? Vocês estão vendo, é uma paciente pitbull, adulta. Na verdade, ela já tinha feito uma biópsia de pele, tinha um diagnóstico de doença autoimune, e vinha fazendo uso de ciclosporina, medicação imunossupressora, mas não apresentava melhora, tá? E apresentava com esse quadro que vocês estão observando aí, áreas extensas de alopecia com muita descamação. A gente vê na região facial dela bastante hiperseratose, né? A pele muito espessada na região, tá? E em função do quadro, foi coletado o exame pra cultura dermatofítica, e foi suspensa a medicação imunossupressora, e foi sugerido uma nova biópsia de pele, uma nova abordagem histopatológica pra essa paciente. E aí, nos trâmites, né? Enquanto aguardava, pré-operatório, marcando tudo, a logística pra realizar o exame, olha o que aconteceu com ela. Aí ela tá anestesiada pra fazer a biópsia, né? A lesão, assim, cavalgou, né? Agravou muito. Então, a gente vê aqui áreas, além da área extensa de alopecia, lesões crostosas, profundas. Vocês estão vendo ela deitada, entubada, na face dela, vocês estão vendo um grave espessamento cutâneo, com lesões profundas, trajetos fistulosos drenantes, assim, exudação, um quadro que perfeitamente poderia ser uma pia de limite profunda. É um diagnóstico diferencial, inclusive, desse caso, né? E essa paciente, a cultura dermatofítica foi negativa, mas no exame istopatológico de pele, o resultado mostrou, né? A coloração especial mostrou uma profusão de IFAs nos folículos, confirmando um quadro, realmente, de doença fúngica, de doença dermatofítica, né? Meu colega, professor Lissandro Conceição, melhores dermatologistas, dermatopatologistas do Brasil, né? Quem muito admiro, que fez esse exame pra mim, tá? Professor da Universidade Federal de Viçosa. Então, foi fechado o diagnóstico, realmente, de doença dermatofítica, mas percebam que o quadro clínico é muito diferente, né? Muito exuberante, lesão profunda. Aqui, essa paciente teve alguma repercussão sistêmica. Quando ela tava muito sintomática, ficava um pouco mais quieta, tá? Então, é uma repercussão grave, assim, né? Mas é um caso bem atípico, né? O pessoal conhece aí o Lissandro, né? E melhor de tudo, é corintiano, né? Saber que não tô podendo falar muito isso, não. Vamos em frente, então. Diagnósticos diferenciais. Dois, principalmente, tá? Foliculite estafilocócica, demoticiose. São foliculopatias, né? Então, as lesões podem ser muito semelhantes entre uma piodermite, uma foliculite estafilocócica, uma demoticiose, uma dermatofitose. Existem outros diferenciais, evidentemente, né? As próprias dermatopatias autoimunes. A verdade, pessoal, é que a dermatofitose pode mimetizar quase que qualquer doença dermatológica, tá? Geralmente, como eu falei, uma dica importante é coçar mínimo ou nada, tá? Doenças proiginosas, normalmente, a gente descarta ou minimiza aí a possibilidade, minimiza, né? De dermatofitose, tá? Mas ela é um diagnóstico diferencial de praticamente tudo, tá, pessoal? Beleza? Fernanda pergunta, o tratamento com imunossupressores pode ter piorado o caso? Pode, né? Mas a condução convergia pra esse diagnóstico. Ela tinha lesões que sugeriam ser, tá? E o exame histopatológico sugeriu ser. Então, às vezes, a gente tem resultados que acabam não se concretizando como diagnóstico definitivo. E aí, é a hora de reavaliar o quadro, né? Então, pode acontecer com qualquer um de nós, que é um resultado. A gente tem que interpretar o histopatológico, né? E quando ele não é consistente e o tratamento não tá dando certo, muitas vezes a gente tem que repetir, tá? Isso acontece com todo mundo que pratica dermatologia, né? Por essa ocasião mesmo, eu vou repetir um exame histopatológico de uma paciente minha que deu um resultado, mas o tratamento não tá surtindo efeito desejado, tá? Então, pode acontecer, mas sim. Aí, a medicação imunossupressor, ela pode piorar o caso, sem dúvida, tá? Tudo bem, pessoal? Diagnósticos diferenciais da lesão, falamos, mas e do kérion? Do kérion, tudo que causa lesão nodular, em placa, a gente tem que considerar como possível o diagnóstico diferencial. Então, granulomas bacterianos, granuloma por corpo estranho, neoplasias, de forma geral, leixe, né? Leixe, então, é o diagnóstico diferencial de tudo, né? Então, leishmaniose é um diagnóstico diferencial, sem dúvida, tá? Causa lesão nodular também, causa formação verrucoide elevada, causa de tudo a leishmaniose, né? Beleza, pessoal. Então, já sabemos também os diagnósticos diferenciais. Olha lá, aqui são lesões nodulares, tá? São dermatofíticas? Não, mas poderiam ser. Coloquei aqui pra mostrar diagnósticos diferenciais. À direita, essa lesão circunscrita, bonitinha, é um carcinoma escamoso, células escamosas, e na cabeça do labrador chocolate é um granuloma por estreptococcus, tá? Então, são lesões que podem aí ser diagnósticos diferenciais de um kérion dermatofítico. Professor, aquela lesão anterior na face poderia ser calcinose scutes ou só se ela apresenta no hiperadreno? Ela é uma lesão típica do hiperadreno ou do uso crônico de esteroides exógenos, que é um hiperadreno iatrogênico, tá? E na calcinose é muito comum que a gente consiga palpar as placas de cálcio. Nas fases agudas, não. Não dá pra palpar nada, tá? Mas como não tinha clínica, né, de uma doença que sugeri de hiperadreno, então, nesse caso especificamente, não. E a topografia lesional também não é muito essa do quadro de calcinose scutes, né? É muito comum aqui no tronco, virilha, né, cometendo mais essa região. Beleza? André Abdala. Professor, na cadela com comprometimento sistêmico, só fechou o diagnóstico com estopato? Exato. Cultura foi negativa. A gente vai falar de diagnóstico. Tem alguns exames que a gente faz. Nem todos, necessariamente, vão dar o resultado positivo, tá? Lembrando sempre do aspecto zoonótico da doença dermatofítica, né? Estima-se que 30% dos causos de microsporose humana são causados pelo microsporum canis. A maioria é adquirido de felino. Felino pode ser portador assintomático, aparentemente, do dermatófito, né? Então, ele pode transmitir mesmo não tendo a doença ativa. E até metade das pessoas expostas acabam desenvolvendo a doença. Como eu falei, a maioria de nós, ou pelo menos metade de nós, vai ser imunocompetente, tá? Muito comum doença no braço. Toda vez que eu vejo o tutor, eles têm, com doença dermatofítica, eles têm a doença nos membros, membros superiores, tá? Curiosamente, couro cabeludo e tronco são as principais áreas lesionais em seres humanos, tá? Aí a gente tá vendo algumas imagens, né? A lesão nas nádegas, nas unhas, no tronco daquela menina. Essa lesão em humana é muito típica, né? Essa lesão circular, hiperemiada, assim. A que eu vi na semana passada na tutora era aqui no membro, e era uma lesão idêntica a essa. E aí o piá ali, né, com uma lesão, coitado, no couro cabeludo, né? Abriu lá um buraco ali, alopéssico, no couro cabeludo do rapazinho ali. Também ocorre. Essa já é uma lesão de tutora que eu atendi, tá? Apresentando lesões em membros, né? O que aumentou muito a suspeita. O gato, que ela era tutora, apresentava lesões compatíveis com doença dermatofítica, e ela também. E agora vamos falar um pouco de diagnóstico, né? O que a gente tem pra fazer o diagnóstico da doença dermatofítica? Número um, bem grosseirão, triagem, mas vale a pena fazer que é a lâmpada de wood, né? Então você coloca o animal num ambiente escuro, deixa a lâmpada aquecer antes por 5 a 10 minutos, e coloca lá a lâmpada na lesão por cerca de 3 a 5 minutos, e o micrósporo, o canis, ele vai causar uma fluorescência em 30% até 80% dos isolados, tá? Em função dos metabólicos do triptofano que estão presentes aí no metabolismo do dermatofito, tá? Pode ter falso positivo, mas principalmente pode ter falso negativo, né? Ou seja, não brilhou, não descarta a doença. Mas às vezes, pessoal, tem animais assim que estão com lesão, quando você faz a lâmpada de wood, parece uma discoteca-se, parece que ele tá radioativo, né? Brilhando, absurdo. Isso ajuda no diagnóstico, né? Adianta, sim, se você se sente mais liberto pra iniciar um tratamento até antes mesmo do resultado de cultura, né? Ó a Kathleen dizendo pra gente que já teve no braço, passou por dermato, ela disse que era alergia. É que aí, muitas vezes, é, acontece, né? O dermatologista não conhece muito bem a lesão, né? Zoanose é comum, tá? Médicos não terem muita intimidade, tá? Temos que deixar a lâmpada por 3 a 5 minutos? Tem, Ben, mas assim, às vezes brilha muito antes disso, tá? A maioria brilha antes, tá? O que eu acho sobre a lâmpada de wood? O que eu acabei de falar, é um teste de triagem, né? É um teste de triagem, a gente não vai usar ela para o diagnóstico definitivo. Ela vai ser um teste grosseirão, de triagem, mas a gente não vai deixar de fazer outros testes porque a lâmpada de wood deu positivo, de forma nenhuma, tá? Então tá aí, paciente brilhando, né? Ó o gatinho ali com a orelha fluorescente, né? Na cauda também. Sugerindo, esse da cauda, salvo engano, é o da tutora que tá com lesões dermatológicas. Muito bem. Larissa, a professora tem dificuldade em escolher qual pedir? Cultura, antibiograma e a fúngica. Quais seriam as maiores diferenças entre as lesões? Ah, é bem diferente. Primeiro, ó, cultura e antibiograma, a gente quase não usa para a pele, exceto para a pioderma profunda, tá? A piodermite superficial, na maioria das vezes, não faz cultura e antibiograma porque a estafilococcips pseudointermédios. A gente só vai fazer quando a doença é resistente ao tratamento, quando tem tutor imuno-suprimido. Então não faz normalmente, tá, Larissa? Na lesão da piodermite. Então, quando a gente vai fazer para fungo, é porque a lesão sugere um quadro dermatofítico. A piodermite tem uma clínica um pouco diferente, né? Ela é mais postular, né? Frequentemente associado à doença alérgica de base, ou então doença parasitária como a demodiciose como base, né? E por aí vai, tá bem? A Bruna dizendo que também já esteve no braço durante o estágio de graduação, acontece, né? A gente tem exposição ocupacional, né? Estamos em risco maior desse tipo de afecção. Aquelas canetas de luz azul servem para fazer esse teste? Se for a lâmpada violeta igual a de wood, serve, ué? Basta ela emitir a mesma luz que a lâmpada de wood, tá? E acredito que você não sei exatamente qual que você está falando, mas deve servir sim, tá? Coleta de amostras. Então, beleza. Vamos coletar amostra para fazer um diagnóstico definitivo. Como é que eu vou fazer, tá? Eu vou coletar a lesão da margem, principalmente, tá? Que não tenha utilizado medicação recente. Em geral, peço sete dias sem medicação. Pode passar álcool 70 para tirar contaminantes do local. Você pode colher com lâmina de bisturi, com escova de dente e com pinça, tá? Eu, particularmente, uso mais lâmina de bisturi. Eu gosto mais, tá? Então, vou ali, né? Tirando aqueles pelos da borda da lesão, bastante de escamação. E vou colocando ali dentro do potinho, né? Para mandar para a cultura. E depois, também, uma amostra para fazer a microscopia. Pode tirar. Às vezes, eu tiro também com a pinça. Acrescento na amostra, tá? Deve ser evitado lesão exudativa. Crosta, lesão exudativa. Isso você deve evitar para o material, para a cultura dermatofítica, tá? Unha não é muito nosso foco aqui. Não vou falar sobre isso. E aí, você vai fazer duas coisas com essa amostra. Você vai fazer a microscopia direta. E você vai mandar uma amostra para fazer a cultura dermatofítica, tá? O exame direto tem que ter um treinamento para poder observar, tá? Não é tão simples assim. Em geral, a gente vê as estruturas ectotriques, então, ao redor da haste do pelo. A gente avalia com óleo mineral ou, de preferência, hidróxido de potássio, a potássia, tá? Para clarificar esse material. E aí, você pode ver as ifas septadas ou os artroconídeos ao redor da haste do pelo, tá? A invasão ectotriques, que eu falei anteriormente, né? Que a gente vai ver ao redor da haste. E não define o dermatófito. Mas é suficiente para um diagnóstico genérico, tá? Mais do que suficiente para instituir um tratamento. Tudo bem, pessoal? E a cultura fúngica? Eu vou mandar a amostra também para a cultura fúngica, né? A cultura demora um pouco. Ela vai ser inoculada em destrose ágara de saburro ou o DTM, né? Que é um meio específico. O DTM muda para vermelho em 10 a 14 dias. E aí, vai ser feito o exame microscópico das colônias e definir a espécie. Amicrospruncanis, gipsium ou mentagrófis. Ou tricófito ou mentagrófis. Faz diferença para tratamento? Não faz. Não faz diferença, tá? Só uma coisa, assim, que eu posso dizer. Normalmente, as lesões que nem vocês viram naquela cachorra, profundas, mais comumente são causadas por tricófito ou mentagrófis. Mas não muda o tratamento, tá? Você não vai escolher um ou outro antifúngico por causa da espécie, tá? Então, tranquilo em relação a isso. Pode dar falso negativo? Pode não crescer? Pode. Aquela pitbull não cresceu nada. A gente fez o diagnóstico por meio de histopatologia. Então, se a clínica é compatível, não descarta caso o resultado venha negativo. Patrícia perguntando. Pode ser confundido com feridas de sarna ou não? Pode quando... Pode, pode. Principalmente a demodiciose, tá? A escabiose coça muito, não. Diria que não. Mas a demodiciose, sim, é um diagnóstico diferencial. Falamos, né? Que é uma foliculopatia também, a demodiciose. Então, é um diagnóstico diferencial da doença dermatofítica. Histopatologia, tá? Não é o objetivo aqui ficar descrevendo as alterações histopatológicas, né? Uma dermatite hiperplásica, superficial, perivascular. Não. Só saber que vai ser feita a coloração especial e, se houver micro-organismo, ele pode ser encontrado, então, no folículo piloso. A histopatologia também é muito útil nas formas nodulares, na lesão de kérion, né? Que, frequentemente, a gente faz o diagnóstico histopatológico, tá? Com a retirada da lesão e a avaliação histopatológica. Breno Menezes. Fazendo a coleta por bisturi, não podemos perder o diagnóstico, uma vez que o dermatófito se concentra mais no bulbo? Por isso que eu faço as duas coisas. Ele também tá ali na descamação superficial, tá, Breno? Então, eu colho ali o pelo com descamação e pego a pinça e arranco os pelos também. Eu faço as duas coisas. Doutora Beatriz Nabuco. Eu coleto três camadas, pelo, pele e sangue. Mando em dois sanduíches de lâmina e peço direto e corado. Dá certo? Pra microscopia, ok. Mas, assim, você não precisa fazer um raspado profundo pra cultura dermatofítica, tá? Não precisa, que nem pra gente fazer pra demodiciose, a gente tem que fazer o raspado profundo, né? Pra cultura dermatofítica não é necessário. Agora, você tá considerando demodiciose? Sim, o raspado é assim mesmo que se faz, tá? Por que não a amostra não pode ser colocada em frasco fechado, tá? O fungo não é anaeróbico, né? Então, eu sempre faço uns furinhos no frasco pra mandar pro laboratório. Tá bem, Jéssica? Muito bem. Então, nós vimos aí, pelo menos, quatro abordagens complementares, né? A gente falou da lâmpada de Wood, a gente falou da microscopia direta, a gente falou da cultura dermatofítica e falamos da histopatologia. E o tratamento da doença dermatofítica? Conforme o colega perguntou, né? E eu respondi, mas tá ali no slide, ocorre remissão espontânea, em alguns casos, né? Pode acontecer. Mas a gente, quando precisar tratar, a gente tem que estar preparado e saber a melhor forma de abordar esse paciente, maximizar a resposta dermatológica, né? Capacidade de resposta, minimizar a transmissão da doença, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Tratamento tópico é imprescindível, tá? Tem que ser realizado. A tricotomia, ela é controversa na literatura, tá? Então, não há um consenso em relação à realização da tricotomia generalizada no animal, né? Então, por exemplo, você raspar um chau-chau todo pra fazer. E se for fazer isso, tem que ter muito cuidado, porque a disseminação ambiental vai ser brutal nesse caso, né? Então, tem que espalhar plástico, né? Saco plástico por todo o chão pra poder recolher, desinfetar tudo. Mas a literatura é controversa. Não há um consenso em relação a isso, tá? Em relação à realização da tricotomia. Geralmente, cremes e loções não são apropriados, porque, ah, eu tô vendo uma lesão focal. Mas, em geral, o dermatófito tá muito além desta lesão, né? Ela não tá restrito ali àquela região. Portanto, a melhor forma de tratamento, em geral, é o tratamento na forma de rinsagem ou de shampoo. O que a gente mais usa na rotina é o shampoo. Shampoo de cetocornazol, tá? 2% é o que a gente mais utiliza, tá? É o bem efetivo, prontamente disponível, barato. Você vai fazer o banho de corpo inteiro duas a três vezes por semana. Posso fazer mais na lesão ali diário? Pode, não há problema. Quanto mais, melhor. Mara perguntando. A amostra do quérion paraistopato retira a lesão toda? Retira, né? Normalmente, retira toda a lesão, a menos que seja uma área sem margem, né? Aí, como você não sabe muito bem o que é, você pode recorrer a uma biópsia mais conservadora para, posteriormente, fazer outra abordagem, tá? Se só aborda é suficiente, é. Mas, se tiver margem, tira tudo, né? Já contribui, já resolve muitas vezes, né? Tairielli. Sempre fico meio perdida com tratamentos endermados, principalmente com questão ao uso de corticoide. Doença fúngica pode usar? Não é questão de poder. Não tem indicação, tá, Tairielli? Não tem por que usar corticoide na doença dermatofítica, tá? Então, nesse caso aqui, não é recomendado. O uso de antibiótico tópico pode piorar a lesão fúngica? Difícil dizer se tem algum trabalho que comparou o uso tópico de antibiótico como piora, tá? Te dou um exemplo aqui. Para aspergilose de cavidade nasal, o uso de antibiótico sistêmico pode favorecer a proliferação do fungo, tá? Então, assim, uma vez que tem o diagnóstico, não tem por que utilizar um antibiótico tópico, tá? Pode mandar manipular o shampoo com algum hidratante, calmante, para diminuir a coceira, mas ele não coça. Então, você não precisa fazer calmante, não. Só o cetoconazol, tá? Tá bem, Eduarda? Muito bem. Tratamento sistêmico. Indicado para praticamente todos os casos, tá, pessoal? Então, assim, indiscutível, lesão multifocal, animal de pelo longo, animal que tem contactantes, ou que não respondeu apenas ao tratamento tópico nas primeiras duas a quatro semanas, indiscutível a necessidade de tratamento sistêmico. Confesso que eu uso para imensa maioria o tratamento sistêmico, por ter caráter isonótico, risco de disseminação, tá? Então, é a minha preferência, mas isso não elimina a necessidade do tratamento tópico, tá? É bom que fique claro. O tratamento sistêmico não elimina a necessidade do tratamento tópico, tá? Uso de antipulgas auxilia no tratamento? Não, não necessariamente, tá? Não tem uma relação direta. Qual que é o tratamento sistêmico? Pessoal, itraconazol, né, é o fármaco de primeira linha, de escolha, 5 a 10 miligramas por quilo uma vez ao dia, tá? É o tratamento preconizado, mais utilizado, não tem mais por que usar o cetoconazol, né? Lá nos primórdios, né, quando comecei a praticar, como eu sempre digo, lá na Idade Média, itraconazol é muito caro, né? Então, às vezes ainda era difícil, hoje não, não tem por que deixar de usar pra usar o cetoconazol, tá? Coloquei a grisofulvina aí, mas assim, eu mesmo não tenho experiência com ela, tá? Uso sempre o itraconazol pra tratamento de doença dermatofítica, tá? O recomendado é manter o tratamento até 3 culturas negativas semanais, tá? Então, você semanalmente, teoricamente, você faz a coleta de cultura, vai enviando, e quando der 3 coletas negativas, aí, teoricamente, você pode interromper o tratamento, vou falar um pouco mais sobre isso. Em gatos difíceis, tratamento tópico, qual a frequência mínima? É, boa pergunta, tem gato que não dá pra usar o shampoo, por exemplo, né, ele não contribui, aí você pode fazer rinsagem, tá? Pode fazer o spray, e se não der, ele é agressivo, não tem como? Aí, só o tratamento oral, tá? Então, Natália, eu nunca usei a grisofulvina, trago, trouxe só do slide da literatura mesmo, tá? Eu não tenho experiência com fármaco, tá bem? Eu, particularmente, não uso, não é a escolha, né? O itraconazol é o tratamento de escolha. Então, pessoal, assim, uma forma que eu utilizo pra controle de dermatofitose, tá? Às vezes, não dá pra fazer a cultura toda semana, né? Não é possível, por diversas questões, custo e etc. O que você pode fazer? Tratar por 30 dias, coletar um exame de cultura no 30º dia, enquanto aguarda o resultado, mantém o tratamento. Se o resultado chegar dali 15 dias negativo, você mantém o tratamento até completar 30 após o dia da coleta. Então, ele acaba fazendo dois meses de tratamento. Aí, se deu positivo, mantém o tratamento até completar mais 30 dias, colhe uma nova cultura, enquanto aguarda o resultado, mantém o tratamento. Deu negativo, mantém até completar o mês. Então, o animal, nesse esquema, vai fazer aí dois, três, quatro meses de tratamento, dependendo aí do resultado da cultura negativa, tá? Mas, se for possível, culturas semanais, três culturas negativas, interrompe o tratamento, tá? Em geral, o tratamento aí vai ser utilizado por, pelo menos, no mínimo aí, quatro semanas, mas, frequentemente, a gente estende esse tratamento pra meses, né? Cinco meses. Aquela paciente que vocês viram com o quadro profundo, eu tratei seis meses, ela melhorou muito, a cultura estava negativa, eu suspendi o tratamento. A doença voltou, tive que tratá-la por bem mais de um ano pra que ela estabilizasse o quadro dermatofítico dela, tá? A cultura não é demorada? É, você vai mantendo a medicação enquanto vai aguardando os resultados. Tá bem? O hidraconazol tem algum efeito adverso? Tem, tá? Mas é pouco, tá? Ele é bem seguro pra utilização. São três banhos por semana e, pra cultura ideal, são sete dias livres. Não, mas aí não, aí é cultura de controle, tá? Aí não tem problema, Beatriz, aí você tá fazendo durante o tratamento, tá? Dúvida, off topic, dermatite seborreca, aconselhado, banho duas a três vezes por semana? Devo secar? No pelo no final do banho? Tem água fria, quente? Devo fazer... Não, então, não sei se eu entendi bem a sua dúvida, Daniel, deixa eu ver aqui. Aconselhado banho duas a três vezes por semana? Então, tô falando da doença dermatofítica, se possível, o banho duas a três vezes por semana com shampoo de cetoconazol. É isso, tá? Água fria ou quente? Água quente, muito quente pra cão, normalmente não é recomendado, tá? Então, água morna, nem fria, nem quente, tá? E o antifúngico oral, que nem eu comentei, eu faço na imensa maioria dos casos, tá? O mito do protetor hepático pra tratamento com o intraconazol se aplica? Pergunta o doutor Clóvis. Ô, Clóvis, boa pergunta. O cetoconazol é bem hepatotóxico, tá? O intraconazol, não vejo necessidade de fazer pra todos, tá? Se você tá tratando, as enzimas hepáticas subiram, tá? E você precisa manter o tratamento, ok, não vejo problema de entrar com o hepatoprotetor. Mas como conduta de receita pronta, tal o intraconazol, tal o samicilimarina? Não, não faço dessa forma, tá? Aumenta muito o custo de tratamento, não tá barato o hepatoprotetor, né? Então, não vejo como uma receita pronta. Boa sua pergunta, tá? Estou com gondi de 11 anos, posso usar o intraconazol? Pode, problema nenhum, tá? Tratamento em pulsos de 2 dias de intraconazol por semana funciona nesses casos? Vanessa, nunca fiz dessa forma. Já vi em gato, dia sim, dia não. Pode funcionar, tá? Mas 2 dias de intraconazol por semana, acho que vai ser difícil. Faço bioquímica hepático antes? Não, faço não, Natália. Só se for um animal que tem algum indício ali, mas geralmente não. Com 30 dias de tratamento, já com melhor, como definir o local de coleta? Cole aleatório. Cole 2 ou 3 sítios, Mara. Junta tudo no mesmo pote, tá? Não, não faço. Bioquímica hepática, assim, tratamento é longo, né? Até faço, tá? Mas não faço antes do tratamento, não. Cebotrate pode ser utilizado? Se ele tiver... Mas não é necessário, tá? Porque é shampoo de ceborreco, a menos que ele tiver uma descamação muito exuberante, mas normalmente não é necessário. Mantenho banho durante todo esse tempo? Mantenho. Se for possível, viável, mantenho. Tem que entrar com o meprazol mesmo para dar o hitraconazol? Não. Não. Não há necessidade também. Não é uma coisa do samicilimarina. Ah, tal o hitraconazol, tal o meprazol. Não há necessidade disso, tá? Isso, Luísa. Assim, sempre, é uma palavra forte, tá? Na maioria das vezes, tópico e oral, tá? Cetraconazol tópico e traconazol oral. A literatura fala que em alguns casos de lesão focal, é possível fazer só o tratamento tópico, tá? Com shampoo. É possível. A maioria das vezes, a gente vai acabar lançando mão dos dois, tá? A Sandra perguntou do Golden, responde que sim, tá? 4 a 20 semanas de tratamento completo, junto com o hitraconazol? Isso, Tariely. Mas assim, culturas de controle, né? Culturas de controle. Para coleta durante o tratamento, quantos dias sem banho? Não. Aí, Mara, você vai colher entre banhos, não vai ter jeito, né? Você vai colher entre banhos. O animal tá tomando 2, 3 banhos por semana, você vai colher. Certamente próximo de algum banho. Mas aí é controle de tratamento, não é paradiagnóstico, né? É, Francine, eu nem uso o ameprazol com antifúngico assim, tá? Nem uso, pra te falar a verdade. Imunostimulador, acha que ajuda? Não, Rafael, acho que não, tá? Humberto, assim, o Humberto tá perguntando. Eu faço cetoconazol, 20mg quilo a cada 12, associo com o ceto. Assim, eu te recomendo trocar esse cetoconazol por hitraconazol, tá? Ele é bem menos hepatotóxico, bem mais seguro. Hoje é muito acessível, tá? Não tem muito mais por que usar o cetoconazol ao invés do hitraconazol, tá? Ufa! Olha só, acabando o nosso tempo aqui, hein? Mas deu pra falar bastante, né? Todo o script da doença, tá? Dermatoftose pode ser muito difícil, um desafio pra tratamento. Gato de pelo longo, meu Deus do céu! É difícil, tem que tratar o ambiente, tá? Tem que, assim, casos mais difíceis, investigar a doença de base, que possa eventualmente imunossuprimir o paciente, tá? Mas alguns casos realmente podem ser desafiadores. A Camila, hitraconazol manipulado funciona também? Camila, sua pergunta é difícil, capciosa, né? A literatura fala nisso, eu já vi colegas falarem sobre isso, né? Expoentes da dermatologia falaram assim, ó, tava tomando manipulado, não deu, aí tomou oral, foi ótimo. A literatura, essa semana mesmo eu li um texto falando sobre o hitraconazol em outra condição não-dermatofítica, que falou que a biodisponibilidade é menor do manipulado, mas parece ser efetiva. Eu priorizo a medicação não manipulada para a dermatofitose, tá? Mas não é permitido usar a manipulada, não é isso, tá? Mas eu não tenho um dado efetivo para te passar. Difícil, né? Vi orientação em casa de tutor gato no sofá, usaram aqueles aparelhos de vapor, vaporeto. Sim, Mara, também já vi muito essa recomendação. Seria justificável? Sim. Contamina muito o ambiente, né? Ômega 3 tem algum benefício para recuperar a pele? Na dermatofitose, não. Professor, aquele vídeo você respondendo perguntas, podia fazer mais vezes? Podemos, podemos sim. Normalmente, esses são as quartas-feiras, Larissa. Pode, Rafaela, pode associar o clorexidine, mas o cetoconazol já é suficiente, tá? A Jéssica pergunta do protetor, falei, não é necessário, tá? Como rotina, não é necessário. É isso, pessoal. Então, estamos finalizando a nossa live de hoje, script de doença sobre dermatofitose em cães e gatos. Lembrando, então, nem do nosso evento, entre 10 e 13 de julho, o jogo do diagnóstico veterinário. Vai ser muito bacana. Não perca, faça sua inscrição lá na bio no nosso Instagram, ou na descrição desta live, tá? Não deixa de se inscrever. 0800 na faixa, totalmente online, totalmente gratuito, tá? Beleza, então, pessoal. Vou agradecer aqui a presença de todos vocês em mais uma live. Quarta... Ah, ó! Nossos cursos aqui têm módulos só de dermatologia, tá? Pra vocês aí que gostam de dermato, como eu gosto de dermatologia, gosto de dermatologia veterinária, gosto de dermatologia humana, acho que dermatologia um máximo. Você que gosta, nosso curso tem um módulo apenas de dermatologia, tá? Administrado por uma fantástica dermatologista, ex-aluna nossa, doutora Bruna. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Quarta-feira eu volto com mais um Clinicane Raciocinando. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.